Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui da nossa linha de chumbos Estrela de Prata, cabeça dupla e semi-orgival. Caçadora 5.5, vou fazer um teste aqui com dois chumbos. Semi-orgival de 27 grains, cabeça dupla de 28. Vou começar com o semi-orgival. Primeiro estágio, então tá apertadinho. Vamos lá cronografar. 905, cabeça dupla de 28 grains. 866. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar com carabinas de PCP, principalmente a Gunpower, ela já vem equipada com cano LW. Eu comecei a comprar uns chumbos nacionais, e esses chumbos nacionais eles ficavam meio folgadinhos no cano. Isso não dava precisão e também não dava força na arma. Isso foi me criando uma decepção. Porque a arma é forte, é muito boa, muito preciosa. Liguei para o fabricante, o fabricante falou, não, as nossas armas servem tranquilamente. Eu tenho arma tal, arma tal, uma tal. E eu comecei a colocar nas minhas carabinas de mola esses chumbos nacionais, e realmente entravam perfeitos. E eu falei, caramba. Foi quando eu descobri que existe diferença de calibre. Existe o calibre 216, 217, 218, 219, 220. Descobri que o cano da Gunpower era 219. O que é 219? É 5.54, 5.55. Não é 5.50, exato. Por curiosidade, comprei um chumbo 6mm do mesmo fabricante. Esse fabricante fabrica 5.5, 6mm. A arma ficou um espetáculo. Deu força, deu precisão, ficou show de bola a arma com chumbo 6mm. Eu falei, ah, o segredo tá aí. Com o tempo, com vários disparos, vários testes de chumbo e tudo mais, chumbo nacionais, tá? Descobri que todos os chumbos que entravam mais apertados nessas armas de calibres maiores, né? 5.5 de 217, 218, teriam mais força e mais precisão. Então, hoje a gente é fabricante. A gente faz várias linhas de chumbo. Cabeça dupla de 28 grains e o semi-ergival de 27 grains. Um grain de diferença só. Qual que dá mais força? Qual dos dois dá mais força? É um grain só a diferença. Um é 27, outro é 28. Bom, pessoal, vamos lá. O de 28 grains nós fizemos pra usar na maioria das carabinas, inclusive carabinas de mola. Você consegue atirar esse chumbo de 28 grains aqui, tá bom? Não recomendo, mas consegue. É um chumbo que entra nas carabinas de mola, entra na carabina de gaysã e, sim, entra perfeito. Mas qual dá mais força? É o semi-ergival. O semi-ergival, nós fizemos eles num calibre um pouquinho maior. Todos os nossos semi-ergivais. Tanto é que o 9mm, o semi-ergival é campeão de venda por causa disso. Ele tem uma saia muito maior e tem a cabeça aqui também, a saia da cabeça maior também. Então, ele entra bem prensadinho no campo. E vocês acreditam? Ele pesando um grain, um grão, né? Ele pesando um grão a menos, ele gera mais força que o de 28 grains. Justamente por causa da vedação perfeita. Então, ele entra mais apertado, ele tem mais força. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, um chumbo mais apertado, ele ganha, geralmente, em todos os testes que eu já fiz, ele ganha de 5% a 8% mais velocidade e de 5% a 8% mais potência. Mesmo sendo semelhantes, pesos semelhantes, tá? Um grain aqui, um grão aqui é muito pouca diferença, mas gera sim. Por causa da vedação da saia e por causa da vedação da cabeça. Então, muita gente entra em contato com a gente. Qual que dá mais força? É o semi-ergival. Qual que é melhor de equipamento? Cabeça dupla por causa do projeto dele, o desenho dele, dá um agrupamento melhor. Mas, em força, o semi-ergival dá mais. Por isso que o semi-ergival, nós fizemos ele com uma pontinha, para ele dar mais perfuração. Então, a diferença básica entre os dois é isso. Apesar de ter pesos semelhantes, o semi-ergival gera mais energia, gera mais velocidade. Cabeça dupla de 28 grains, tem quase o mesmo peso. Ele tem mais precisão por causa do formato dele, mas ele não gera tanta força. Porque ele é um pouquinho menor, o calibre dele. Ele é de 5.53. Esse aqui é de 5.56. Então, na maioria dos canos, esse aqui vai entrar apertadinho. Vai dar uma vedação melhor e vai funcionar melhor. Principalmente nas carabinas, que nem caçador, elite, tiger. E eu vou tentar explicar o motivo também, que eu chamo de efeito balão ou efeito bexiga. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou tentar mostrar aqui para vocês o que é o efeito bexiga. O que eu chamo de efeito bexiga ou efeito balão. Quando você está enchendo uma bexiga, você vai enchendo ela com ar, com ar, com ar. Chega às vezes num ponto que é mais fino, onde tem uma pequena mais fininha, ele arrebenta, ela estoura a bexiga, não estoura, não faz barulhão. Acontece a mesma coisa com a PCP, da seguinte maneira. Aqui, entre o percursor e o cano, tem um espaço bem vago. Eu chamo de ar morto aqui. Porque aqui o briche fecha, mas aqui tem um ar morto aqui. Um ar que não tem utilidade nenhuma. Só que como a vedação é perfeita aqui, mesmo a arma sendo de percursor de 3.5, que vocês estão vendo aí, que é o menor percursor que a gente trabalha. Quando você coloca o chumbinho, puxou aqui para trás, você efetua, dispara, puxa o gatilho, ele libera o ar. Como o chumbo, principalmente o chumbo semi-ogival, ele é mais apertado, ele cria mais resistência. E esse ar morto, que eu chamo que fica aqui, ele vai expandindo, ele vai expandindo, vai expandindo, e chega uma hora que o chumbo vai, ele libera esse ar. Eu chamo de explosão, né, tipo se fosse uma arma de pólvora, eu chamo de efeito bexiga. Ele vai expandindo ali dentro, ele quer sair, o ar quer sair, só que ele não consegue sair para trás por causa do percursor. Tem mais pressão aqui no cilindro. Ele tem que sair para frente. Quando ele sai para frente, ele sai com mais velocidade, ele dá mais velocidade no chumbo. Isso gera mais potência, tá bom? Isso, não estou falando de brincadeiras, aqui são vários disparos que eu já fiz, vários modelos de chumbo. Quando a gente chega num modelo de chumbo desse daqui, nós já fiz vários testes de potência, vários calibros. A gente começa do mais fininho e vai aumentando aos poucos. A gente começa com 5.50 e a gente vai aumentando, vai aumentando até chegar no ideal. Então a gente vai, começa devagarzinho, a gente começa com 5.50 e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar em 5.60, que é o limite. Acima de 5.60 o chumbo não sai. Em chumbos leves, que nem de abolô ou coisa parecida, pode colocar até 5.65 e ele vai sair porque não engarra tanto. Mas chumbos assim pesados de abate, o limite é 5.6, tá? Gera energia, gera força e faz. Muita gente fala assim, ah, mas vai estragar o raiamento do cano. Chumbo não estraga raiamento de cano. Eu nunca vi isso acontecer, chumbo estragar raiamento de cano. Porque ele é mais mole que cano, ele é mais mole que aço. Chumbo é mais mole que aço, então não vai estragar o raiamento nunca. É por isso que esses chumbos a gente indica muito para abate, porque eles são para carabinas de alta potência. Principalmente em carabinas que nem a caçadora, em carabinas que nem a elite, tá? São essas indicações que a gente faz. Os 28 grains, tem muita gente que usa em carabina de mola. Eu não recomendo, eu acho muito pesado. Mas em PCPs eu recomendo, porque eles geram energia sim. Principalmente o semi-orgival. Apesar que o semi-orgival, nós fizemos ele para ganhar força e ter perfuração. Por isso que ele tem a pontinha pontuda. Então ele não tem a mesma precisão com a cabeça dupla, por causa do desenho dele, mas ele tem mais força. Então ele aumenta de 5% a 8% nas velocidades e na energia, mesmo ele sendo praticamente do mesmo peso. Ele é quase o mesmo peso, 27 para 28, o que que é? Não é nada. Só que ele aumenta. Não precisem acreditar em mim não, só fazer o teste vocês vão ver. Agora, se você é aquela pessoa que tem medo de colocar o chumbo e empurrar ele um pouquinho e fazer um pouco de força, não compre o semi-orgival, que ele é de 5,56. O cabeça dupla é de 5,53. Mas é isso aí pessoal, o que eu queria falar para vocês. Existe diferença de calibre, principalmente no 5,5. Existe diferença também nos chumbos. E esses chumbos, cada um foi feito para uma finalidade. Alguns para mais precisão, outros para mais perfuração. Então essa é a finalidade de cada chumbo, tá? Tanto é que o nosso 9mm semi-orgival é o chumbo mais vendido hoje por causa da perfuração que ele dá. Ele aumenta sim a velocidade e a pancada que dá no alvo. Tá bom? Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.